Música Liruze primeiro interrogatório neberralau e a quarta semana né, juiz processo decide onde aplica a apresentação periódica barguido, Zota C, tamba desconfia a violação sexual, a soro vítima FRJ. O Ministro do Público, Lurimai, houve um inquérito durante o RCEIC, no OIN, houve um espaço judicial, também a lei é indecida, mas durante o interrogatório de prova. Como a lei é indecida durante o interrogatório de prova, então a lei é indecida durante o interrogatório de prova, houve um arquivo inicial, JIC, a apresentação periódica. Sim, a parte da defesa é indecida durante a apresentação periódica. A apresentação periódica, então, lá foi espaço para o cliente, atua a movimentação, então, se a semana ida da rua, se a semana ida da rua, tribunal, lhearemos circunstâncias selucas, circunstâncias selucas, então, o cliente, agora, o cliente, agora, o curso, o cliente, o cliente, o cliente, nem se privativa teve isso aí, nem a cá, a gente tem que ter espaço judicial, a gente não tem que ter espaço para a gente. O processo primeiro interrogatório, o Ministério Público acusa, arguído ao crime de violação sexual e artigo a atosida e tunulores em rua, ter código penal Timor-Leste. Emerenciana Martins, Dilma Suzete, GmN.